O que é isso? 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 Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Passaram um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein A turma é la poste e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai Rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever Onde na escola faz o fuzuê E no final é eu e você No baile funk lá pro meu apê O que é isso? O que é isso? Tênis Nike de modelo choque O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música Obrigado.